Fala colorados canal, bem-vindos aqui a mais vídeo e hoje eu tô de volta para trazer novas informações junto ao Internacional aqui no dia de hoje, bastante coisa para a gente conversar nesse primeiro dia do ano, aliás feliz ano novo para você que está assistindo esse vídeo, vou trazendo aqui novas informações junto ao Internacional no dia de hoje, aqui neste sábado pela manhã, vou trazer aqui uma lista de reforços, o famoso pacotão do Internacional para a próxima temporada ou para essa temporada, já que o Inter vai se apresentar daqui 10 dias, no dia 11 de janeiro, é quando todo o elenco do Internacional volta a se apresentar. Mas antes de a gente começar esse vídeo, primeiramente eu peço para tu deixar aquele teu gostei, que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas, não esquece também de te inscrever nesse canal e ativar também o sininho de notificações e obviamente não se esquece de tornar membro aqui desse canal, tá bom? Passado todos então, vamos começar esse vídeo exatamente começando então com o assunto desse pacotão. O Internacional já tem 4 jogadores contratados para a próxima temporada e outros 5 jogadores estão negociando nesse momento com o Internacional. Então eu vou começar nesse momento falando primeiramente os jogadores que estão fechados com o Internacional e posteriormente eu falo os jogadores que ainda estão negociando, tá bom? Primeiramente, o primeiro jogador que já está fechado com o Internacional e esse todo mundo sabe que é o Andres Alessandro. Ele vai assinar o contrato de 3 meses com o Internacional por 30 mil por mês, posteriormente para virar coordenador técnico e obviamente encerrar a sua carreira. Quanto que deve ser o anúncio do Alessandro também nos próximos dias, tá? Esse é o primeiro reforço internacional para a temporada 2022. Aí a gente vem agora com uma série de outros 3 nomes e esse deve ser anunciado os 3 nomes de forma simultânea, que são. E até quando você está vendo esse vídeo, pode ser que eles até já tenham sido anunciados. Mas vamos aos nomes. O primeiro, Wesley Moraes, que está vindo do Clube Bruges, né? Ele pertence ao Aston Villa, está emprestado pelo Clube Bruges e agora o Wesley está vindo por empréstimo por uma temporada com o passe fixado. Já está tudo certo para o seu anúncio, talvez como eu falei anteriormente, vai ter sido anunciado no Internacional. Junto com ele, Nicão do Atlético Paranaense, outro jogador muito interessante do Internacional, um grande reforço internacional. Vem por 3 anos com o Internacional, deve assinar um contrato válido por 3 temporadas, ganha um salário de cerca de 500 mil por mês. O Inter vai dobrar o salário que ele ganhava no Atlético Paranaense, ele ganhava cerca de 250 mil. Ele vai agora para 500 mil por mês, o Nicão, jogador que decidiu as duas Copas, uma Copa do Brasil para o Atlético Paranaense contra o Internacional e também as duas Comebol Sul-Americana que o Atlético Paranaense acabou ganhando nos anos que o Nicão estava dentro lá do Furacão. Aliás, ele foi dado como o maior ídolo da história do Atlético Paranaense, superando até Paulo Baier, Washington e até outros nomes. Mas o Nicão é outro jogador junto com o Wesley que já está certo e o Inter tem um terceiro nome. Dessa linha de quatro reforços tem um terceiro nome que não foi divulgado, ele é um cara que é um ponto esquerda, é uma aposta que o Internacional vai fazer. Ele está sendo e deve ser anunciado junto com o Nicão ou Wesley, pelo simples motivo que a direção acredita que esse nome pode não receber um pouco de crítica se ele for anunciado só de forma sozinha. Por isso, ele deve ser anunciado junto com outro jogador. Ele é um cara ponta esquerda, ao que tudo indica é um cara destro, ele é um cara que está em um clube pequeno e o Inter está, digamos que, apostando nesse atleta para saber se ele pode render algo para o futuro do Internacional, ele vem totalmente como uma aposta. Ele vai ser totalmente uma aposta do Alexandre Medina, o Alexandre Medina que vai tentar recuperar esse jogador, não se sabe o nome desse jogador. O certo é que ele é tratado como uma aposta e a gente não sabe nenhum nome. Até tiveram alguns nomes especulados, que eu já falei em alguns vídeos anteriores, mas nenhum nome assim muito certo e eu não posso cravar para vocês qual seria o nome. Até recebi alguns nomes, mas como eu disse anteriormente, eu não posso cravar até porque eu não sei a informação exatamente certa para vocês, mas o certo é que o Inter está atrás e já contratou e esse ponto esquerdo já está em Porto Alegre e como eu falei, já pode ter sido anunciado dentro do Internacional. Esses são os quatro reforços já fechados, da Alessandro, Wesley, Nicão e esse ponto esquerdo. E aí o Internacional negocia com mais alguns nomes, sendo um lateral direito que o Inter busca para a próxima temporada, um volante e também outros pontas, tá? Eu estou falando no plural. As únicas posições que o Inter não vai buscar reforços são goleiros, zagueiros e meias armadores. Visto isso, agora os jogadores que estão negociando são, por exemplo, Fabrício Bustos, do Independiente, da Argentina, lateral direito. Esse é um cara bastante promissor, apenas 25 anos de idade, já está acabando o contrato dele em junho. O Inter continua forte nas negociações, apesar de ter o River Plate, que até deu uma esfriada também no negócio. O River Plate viu que o valor é um pouco alto para o que o River Plate consegue pagar, já que ele também teve uma crise financeira lá na Argentina. Então ele já deu meio que uma recuada. Até tem o Feranebate da Turquia, mas não fez nenhuma proposta oficial. E tem alguns clubes que estão interessados até na contratação do Fabrício Bustos, mas o Inter aparece, como digamos, como um grande postulante para conseguir adquirir esse jogador. É um jogador muito interessante, como eu falei anteriormente, pode ajudar muito o Internacional posteriormente e é um cara que vai fazer bastante diferença para esse time do Internacional. Outra coisa que a gente tem para falar. Vamos começar, então. Fabrício Bustos foi primeiro, está negociando. Segundo nome. E esse todos me perguntam. Marinho. O que falta para o Marinho fechar com o Internacional? Desses todos que estão negociando, o Marinho é mais próximo de fechar com o Internacional. Aliás, ele fez até uma live ontem com o Thiago Galeardo, que pertence ao Internacional, está em julho, e o Galeardo até brincou para ele. Olha, Marinho, se tu voltar para o Internacional, eu volto também para o Inter. O Galeardo tem contrato até junho lá com o Celta de Vigo, posteriormente ou o Celta de Vigo compra o Thiago Galeardo ou ele retorna para o Internacional. Mas o certo é que o Marinho ainda continua negociando com o Internacional. Algo que tu indica o atleta tem grande chance de poder fechar com o Inter. Ele esperava ter uma proposta do futebol árabe, ali dos Emirados Árabes, porém essa proposta não deve chegar. Visto isso, o Marinho deve se transferir para o Internacional, um contrato de 450 mil por mês, com cláusulas que podem chegar até 650 mil, mais três aninhos de contrato para o Marinho dentro do Internacional. É, sim, uma boa possibilidade de ser o quinto reforço da temporada, junto com o Bustos, que pode ser o sexto. Agora outros dois jogadores e esse para a posição de volante. E desses dois deve vir apenas um. O Inter procura o volante no mercado, que é uma exigência do técnico Alexander Medina. O primeiro é um cara que já está mais avançado, que é o Bruno Gomes do Vasco da Gama, atleta de 20 anos de idade. Já disputou também a seleção sub-20 das categorias de Vasco, sub-17, é titular do Vasco da Gama na Série B. Ele fez até com uma boa Série B, visto que o Vasco não tem um bom time, não fez uma boa temporada. Ele foi uma das exceções desse time do Vasco da Gama. Mas é um cara também bastante interessante essa contratação do Bruno Gomes. O Inter está, sim, com negócios avançados. É um cara que o Inter tem que ou oferecer uma compensação financeira para fechar com o Bruno Gomes ou alguma troca entre atletas. Eu não sei exatamente como foi essa proposta que o Internacional fez, se foi alguma compensação de jogadores ou se foi exatamente uma troca entre atletas. Exatamente, eu não sei. O que me falaram é que as negociações estão encaminhadas com o Bruno Gomes ser o outro reforço internacional e disputar junto com o Rodrigo Lindoso e também com o Johnny, além do Rodrigo Dourado, que vem recebendo sondagens. Último nome aqui desse vídeo, Tomás Incon, e esse um pouco mais difícil, do Torino. Contrato acabando também agora por agora, lá por julho. E além do Internacional, Getafe e Parma teriam feito propostas pelo jogador. O Inter também já fez uma proposta pelo Tomás Incon, 33 anos, jogador venezuelano, titular da seleção venezuelana, muito tempo já de Europa, já jogou na Juventus, um grande time. Então é um cara com uma bastante bagagem, uma característica um pouco diferente da do Bruno Gomes. Mas é também um cara muito interessante para esse time do Internacional. O certo é que a negociação é um pouco mais difícil, porque tem outros clubes que estão interessados, ao contrário do Bruno Gomes do Vasco, por exemplo. Mas esses são todos os nomes que o Inter está negociando. Falei os nomes que estão fechados e os nomes que estão negociando, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, te inscreva no canal e ative o seu vídeo de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui!